Música 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 Certeza que já tá rodando, demorando pra carregar Olha, já tão roubando tudo Como é disso aqui, ó Tô com um revolver E uma K Música 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 Está no finalzinho já, vamos pegar outra partida também, vou acertar aqui. Estou com a bolsa de munição aqui ó, segura o G. Vai ficar espero que os policiais de assalto, que eles costumam te deitar rapidão. Estou procurando essa área? Estou procurando essa área? Só que o problema é que tipo, erra muito o tiro. Os caras são ladrões profissionais né, tem que... Assim ó, estou atirando no meio ali ó, do cara não... O tiro não pega direito, tem que só dar no cutuquinho. Mano, acertou um tiro ali. O revolver, opa. Olha, estão apelando pra caralho, vamos sair fora. É pro outro lado lá. Provavelmente esses caras são gringos. Vou sair correndo que nem munição eu tenho. É gringo, está demorando pra caralho pra soltar o dinheiro. Tá, você ganhou custar o dinheiro. É um tiro ali, você vai ter teio. O que eu acho que é isso? Aba, oko é um tiro? Bom, tempo pra caralho. Opa. Bom, agora, lhes tem que ser, e aí. É hora de preciso entrar. Pronto. Você ganhou assaltado ao dinheiro. O que ele vai conseguir aprimorar? 83 o host deve ter dado o desconect quando trava assim ou bugou vamos ver nunca deu e só 75 mil aí o bom de jogar no overkill é que dá o 13 mil de bônus de risco já será nos 16 mil de bônus e o mais escolhe a carta aqui vamos ver o que dá aqui que você libera as miras aí você libera tem que comprar ainda vem alguma coisa ali pra arma nem sei o que é isso aí você volta pra cá não esperava que eles vão rodar outro mapa aí quero liberar esse aqui ó eu consigo suportar mais tiros e se eu vou gastar oito skill points aqui eu tenho uma chance de voltar a viver quando eu tiver caído no chão mas eu não vou para ela mas eu consigo para ela foi diminuído para o velho rádio cheio da joelheria de novo lá o negócio aqui era dar stealth roubar sempre para alarme só que alguém sempre aperta o alarme tem um cara vindo aqui na calçada vou entrar aqui eu vou colocar a máscara cadê a opção de abrir essa porra cadê a opção de abrir essa porra e agora já era o cara viu vamos pegar tudo aqui rápido vamos pegar tudo aqui rápido vou amarrar o civil se matar o civil está fodido não vou furia não não Eu vou amarrar esse cara aqui para ele não correr. Opa! Por enquanto os policiais são fáceis. Mas daqui a pouco fica hardcore. Não se acertem. Eu disse que estarei. Diga-me de novo. Não se acertem. Não se acertem. Todos se acertem. Não se acertem. Não se acertem. O cara não pega o dinheiro. Eliminatado. Certo. Obrigado, irmão. Vamos lá. O cara pegou o dinheiro. Posições. Não se acertem. Não se acertem. Falou tanto de cara que já morreu aqui. Os caras são infinitos. Agora eu vi o cara com o escudo. Puta que pariu. Vamos lá. Vou sair vazado, hein. Não se acertem. 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 Deve ter dado um dinheiro legal. Está no Hard. Tem que colocar no Overkill. Não se acertem. Você é ótimo. Você faz ótimo trabalho. Dmitry tem que encontrar uma nova tiara agora. Eu. Eu enfrivo essa coisa. Que memórias. Obrigada. 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 Obrigada.